Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bem. Olha, falando essa coisa de agência bancária, o Marcelo Renó tá aqui que tem informações de um caso que aconteceu no fim de 2016. Isso. Não é isso, Renó? Mas é assim, aconteceu em 2016, mas agora você traz novidades pra gente, que é uma coisa meio de agência bancária, também que a gente tem que ficar muito esperto. O que é? Fala pra quem tá em casa. Justamente, formou o pessoal de casa, primeiramente, boa tarde a todos que assistem, aí é o balanço geral. Tiber, a Polícia Federal divulgou fotos de dois suspeitos que teriam furtado uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Extrema, no sul de Minas. O crime era acontecendo no dia 28 de outubro de 2016. Aí a foto deles aí, Tiber. Na ação, olha só o que eles faziam. Eles instalaram equipamento pra pescar envelopes, Tiber, nos caixas eletrônicos. Esses envelopes eram depositados, eles iam lá e instalaram equipamento. Só que essa ação só foi percebida tempos depois. No outro dia, eles conseguiram pescar, Tiber, R$ 1.500,00 de um cliente lá. Oh, rapaz, e não é uma história de pescador não, né, Marcelo? De maneira alguma. Tiber, um detalhe importante, que durante a ação, na hora que eles estavam ali instalando, um rapaz, um funcionário que monitorava as câmeras, percebeu que havia uma coisa errada. O que ele fez? Ele soltou aquela fumaça que soltou na agência pra espanta bandido, vamos dizer assim. É fumaça espantabeia e espanta bandido. Renato, como o telespectador pode denunciar nesse caso aí? Ô, Tiber, como é a Polícia Federal aqui de Varginha que tá fazendo essa procura por esses criminosos, pode denunciar pelo Código de Área, né, o 35, que é aqui do Sul de Minas, o 3229-4101, pode ficar tranquilo, a identidade vai ser preservada, viu? E a Polícia Federal espera em pouco tempo descobrir aonde estão esses criminosos aí criativos, viu? É, se eles fizeram isso lá nesse tempo, pode ser que tenha feito em outras agências também. É, podem fazer parte de uma quadrilha também. Agora, a polícia, por acaso, sabe o nome desses caras pela foto? Não, sei lá, a foto não, tá procurando justamente isso, o Tiber tá tentando identificar esses criminosos, quem conhecer um desses dois, as fotos foram tiradas do circuito de câmeras, né, da câmera de monitoração. Não dá pra identificar, dá pra ver mais ou menos, Tiber, mas quem conseguir identificar essas pessoas, entre em contato aí com a Polícia Federal de Varginha, no 3229-4101, que a Polícia Federal vai prender esses caras, se Deus quiser, que eles devem estar agindo em várias cidades aí, né? Tá certo, Marcelo, obrigado pelas informações, boa tarde pra você.